Nós vamos conversar com o doutor Sérgio da Fundação Energia e Saneamento. Então, o doutor Sérgio tem a palavra e vai falar um pouco desse ponto de vista. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Padula e a sua equipe, a Mousa, a esse convite, como foi feito, participar do evento. E eu vou pedir licença, inclusive, a eles, porque, antes de começar a falar do tema, vou fazer um pequeno, pequeno informação a respeito do que é a Fundação Energia e Saneamento. Porque se o Padula e o professor estão preocupados e a sociedade não conhece o arquivo do Estado, essa construção magnífica que foi feita aqui para isso, muito menos conhece a Fundação Energia e Saneamento. Então, rapidinho, para não tomar muito tempo de vocês, é dizer que a Fundação... Isso aqui eu vou apontar para onde? Eu vou ficar um pouco de lado, de tão que fica difícil falar para vocês, rodando para trás. Rapidamente, então, a Fundação foi criada em 88, 98, na época da privatização do setor elétrico, e ela recebeu, então, comissão, preservar, conservar, distribuir, administrar, o acervo do setor elétrico da época, tanto o SESP, quanto o Eletropal. Então, ao longo do tempo, ela transformou-se também na Fundação Saneamento, incorporando o material da Sabesp. E nós somos parceiros do arquivo do Estado, aquilo que podemos fazer integrados, e a demissão que eu tenho aqui na palestra de hoje, eu pretendo mostrar uma série de fotos, comentando o tema, com uma excursão pelo Tietê, fotos históricas dos empreendimentos do setor elétrico que foi implementado com o longo do Tietê. Então, aqui nós temos alguma informação a respeito da Fundação. Se eu posso também dizer isso, e para mim, aqui de óculos perto de longe, ela é disponível. Eu tenho que botar o óculos de longe. Faz parte da idade, pessoal. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou sim, ou já. Lente dupla ou dois óculos? Bom. Vamos lá, então. Aqui a confluência do Pinheiros com o Tietê. À esquerda, uma enchente em Osasco. O pessoal já marcando a altura de água. Alguém falou de esporte. Também já desde o ano passado, praticava muito esporte no Tietê aqui em São Paulo. Na parte de reino, principalmente. Algumas informações da Fundação, em relação ao seu acervo. Nós temos uma sede aqui na Campos Elíseos, na Avenida Norte, na Cleveland. E temos umas construções que eu quero estar. Temos uma sede em Jundiaí, ou em Itu. E quatro PCHs. Uma delas em Salesópolis, que é a primeira do Rio, nova pós a Nova Jusã da Nascente. Essa Salesópolis, eu vou falar um pouquinho da sua frente sobre ela. Em Corumbataí, lá em Santa Rita do Passa 4, e em Jacaré a Pepira, em Brotas. Essas PCHs vieram junto com o acervo do setor. Além do material bibliográfico, museológico, documental, etc. Nós recebemos também duas, três casas que eram das operações da CPFL, da Copal, no interior de São Paulo, e quatro PCHs que estavam desativadas. Nós estamos reativando essas PCHs. Então, além de elas serem históricas, elas também serão gerador de energia a partir desse próximo ano. O PCH é o título que se dá para pequenas centrais hidroelétricas. Só que, na realidade, pela classificação de PCHs, isso é uma função da potência instalada. Hoje, essas nossas quatro PCHs nem são mais que PCHs. Já são outro tipo de categoria pela potência muito pequena que elas têm, na faixa de dois megawatts, um e meio megawatt, assim por exemplo. E aqui, então, começamos a nossa discursão pelo Rio de ET. Estamos iniciando, aqui, pela Santana do Parnaíba, a primeira hidroelétrica do Rio, em 1901. Vocês não vejam as condições de construção dessa usina. O pessoal trabalhando em transporte de pedras para poder formar o barramento. A vista dela é um pouco mais para frente, já praticamente em uma fase quase de início de enchimento reservatório. A primeira, uma das turbinas, a quarta turbina, porque, na realidade, quando você instala os hidroelétricos, você instala por etapas, não é? Então, você pode criar o barramento, que é a parte de estrutura de concreto e depois você vai precisar instalar os produtos antes de encher o reservatório. E essas matas são montadas em torno ao longo do tempo, não necessariamente em uma sequência muito rápida, ainda depende do que nós temos de obra, depende de recursos. Labras, que hoje não é mais uma usina, é apenas uma visitação histórica, um parque, que está à disposição dos visitantes, 1939. Salesópolis. Eu vi aqui fora um carro da pedra de Salesópolis, não sei se tem aqui, bom dia a todos, obrigado pela visita. Salesópolis é uma cidade extremamente interessante, porque ela tem uma certa dificuldade econômica, não permite falar isso, porque ela é uma reserva, ela não pode usar carvão, não pode usar madeira, ela fica em uma situação de, tentativamente, uma situação de um parque, para poder ter a sua condição econômica mais razoável. E nós temos lá uma parceria muito importante com a Prefeitura. A Salesópolis, para nós, é uma geradora de energia e também é uma usina parque, onde nós temos um museu. E em parceria com a Prefeitura, a gente usa essa parte cultural nas suas exposições turísticas da região. Ela tem uma capacidade de 2 megawatts. Aqui à direita, não sei se consegue ver bem, está a adutora. Essas PCHs antigas usavam-se muito a fatia topográfica do rio, você não tinha um barramento que criasse um reservatório, você usava a parte alta da cachoeira para criar um reservatório. Então, a adutora desce em extensões razoáveis. Então, do lado direito, vocês têm, na foto direita, tem no lado esquerdo a cachoeira, lá em cima é o barramento e no lado direito a adutora descendo até a casa de força. Rasgão, o Heratropaulo, que hoje é EMAI, essa usina ainda está em operação. Portugóis, também da Heratropaulo, hoje EMAI, também está em operação. Na época da privatização, a SESC dividiu em geradores e distribuidoras e transmissora. Heratropaulo também. Hoje, a geração da Heratropaulo antiga é da EMAI. Heratropaulo ficou apenas a distribuidora. A transmissora se juntou SESC e EMAI e Heratropaulo se transformou na CETEP. Então, essa aqui é a usina de Portugóis, também da Heratropaulo, hoje EMAI. E aqui começa, vamos chamar assim, a segunda grande fase de exploração do Tietê do custo energético. Porque a primeira fase se referia ao alto Tietê, que vai de Salesópolis até aqui, embaixo, perto do Barra Bonita. De Barra para Jusantes, e a fase TAE-CESP, a partir da década de 90, 60, desculpe, começam as grandes hidroelétricas do Tietê, e aí sim, barramentos para se criar deslíveis. Não é se usando cachoeiras, mas se o próprio barramento é que provoca o deslível para a janela de Barra Bonita, de 63. E a partir daqui, também, se iniciaram os processos de transformar o rio em via navegada. Nós temos aqui, representando a secretaria, com o ligado do Pedro, do Marcelo, do DH, e a hidrovia do Tietê-Paraná inicia-se, então, a partir de Barra Bonita, todas as barragens que, daí pra frente, foram, contemplaram, reclusas. E a partir daí, então, se começou o processo da navegação do Tietê-Paraná. Inclusive, é importante ressaltar que, nesse momento, o Estado, através do DH, está desenvolvendo uma série de obras ao longo do rio para melhorar as condições navegadas. Bariri, 62, e Bidinga, 69, a CESP foi ligada em 66. Então, a partir daí, já estamos falando da gestão do CESP, até então, era a gestão de A.E. Produção, todas elas sempre com reclusas. A produção foi o primeiro local que a CESP iniciou com a produção de alvinos, de mudas para reforçamentos de todas as operatórias. Depois, essa parte passou para a Paraibuna, mas iniciou-se em promissão na década de 70. A Baiandava, Java, Pé-Grançatuba, e Três Irmãos, que é a última hidroelétrica do Rio. Hoje, em ponto de vista operacional, nós temos de Barra Bonita até a Baiandava, que pertence a A.E.S. Tietê. E na cisão que a CESP fez, Três Irmãos ficou fora do Tietê, porque ele tem uma ligação com o Paraná dando um canal. Então, a malha de concessão do Tietê parou em produção. E a A.E.S. administra essas usinas. A de Três Irmãos, que está interligada com o Ida Solteira, ficou com o segundo momento. e a partir do momento em que a CESP perdeu a concessão de Três Irmãos e ela passou então para a União Federal que licitou onde ela pertence a um consórcio formado por uma empreiteira Triunfo, Furnas. Então, Três Irmãos ficou isolado dos demais aproveitamentos do dinheiro do Rio de Janeiro. E no seu reservatório, na Margem Direita, tem que ter uma curiosidade tecnicamente falando. Existem duas reclusas. O deslívio do Três Irmãos que a Jusante fica a parragemagem de Jopiá, ela tem então para minimizar as condições de enchimento e vazamento das câmeras, elas tem duas reclusas. Uma mais a montante, um largo intermediário e outra mais a Jusante. Então, a embarcação passa por duas câmeras antes de chegar no Rio Paraná. E na margem direita sai o canal Prêmio da Barreta. Esse canal foi concebido para ser de transporte de energia, passando vazões do dia de Rio Paraná para melhorar a potência de ir à solteira, mas hoje ele é basicamente de navegação. Então, não dá para ver aqui o mapa, mas a Jusante de Três Irmãos tem Jopiá e não há inclusa no Rio Paraná. Jopiá Salesópolis, então. Vou falar um pouquinho agora do processo que a Fundação desenvolve junto com o Tietê. Como nós temos apenas a barragem Salesópolis, lá é uma hidroelétrica, nós estamos gerando, vamos retomar o processo de gerença de energia, se não me engano, no seu semestre, mas lá nós temos também atividade cultural. Muita licitação de estudantes e lá se desenvolve um projeto, como eu falei agora, junto com a Prefeitura. Eventos onde você busca conscientizar, então, os diversos níveis de visitantes nas ações ambientais de preservação que somos obrigados a ter enquanto sociedade para manter a característica das águas. Próximização de Ava e Você Não Vê, Descobrindo o Rio de Pê, trilhas, São as ações que se desenvolvem ao longo do ano com visitantes de diversas regiões. Lá estaremos também no reservatório, nós temos uma parceria com a Sabesp, que a água da região é retirada do reservatório para poder a Sabesp fornecer água naquela região. É uma parceria já antiga entre a Fundação e a Sabesp. Bom, era isso que eu queria apresentar a vocês e estou à disposição para depois qualquer discurso de questão. Muito obrigado. Obrigado.